Fala aí galera, beleza? Quem tá falando aqui é o Cauã E eu tô gravando Nossa, pera aí que eu meti o dedo E eu tô gravando junto com a Tainá Tainá? Oi Oi, eu vou ser Ela só tá vendo o jogo Tá, mas tudo bem E galera Nós vamos jogar Crash Ninguém morreu? É mano É mal fácil O que é que eu passo? Hein? O que é que eu passo Tainá? Morre Não, morre 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 Não Morre Tá, mas tudo bem É a minha parte agora, vai Fica gravando Não deixa ninguém Não, do outro lado Do outro lado Calma aí É do outro lado Carma Tá todo mundo me batendo É do outro lado Meu Deus do céu Tá todo mundo me batendo Eu tô girando com tudo Não, não fica tanto não Nossa Que chutão Que chutão Toma Chute maravilhoso Chute gostoso Quem gosta Quem gosta, né? 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 Tchau, tchau.